Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. O vídeo de hoje é destinado ao nível iniciante. Nós vamos trabalhar a transição da semínima cocheia e semicocheia no shibau dentro de uma situação de groove. Esse exercício é muito interessante porque no dia a dia da música nós encontramos situações de transitar de uma figura de tempo para outra. Como eu falei, é destinado ao nível iniciante, é bem fácil. Nós vamos executar a 60 batidas por minuto, semínima, cocheia e semicocheia. Música 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 Como vocês puderam perceber, é um exercício bem simples, mas muito interessante. Na semana passada, acompanhando o perfil do Igor e o Cox no Instagram, ele estava respondendo algumas perguntas recebidas e uma delas, ele falou uma coisa muito interessante, não subestimar os fundamentos, muitas vezes nós achamos que já dominamos um determinado exercício ou que determinado exercício é muito fácil, só que, é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no canal, cada exercício tem vários níveis de dificuldade, conforme você prestar mais atenção aos detalhes, precisão de precisão de timbre, precisão de tempo, você verá que os mais simples exercícios tomarão uma outra proporção. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É isso pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Música